Bom, então voltamos, passou 30 segundos de novo E vamos lá para a terceira parte dessa brincadeira E hoje a gente vai ver como empacotar, desempacotar, argumento O que isso quer dizer, de onde isso vem, para onde isso vai Então, bora lá Eu vou criar uma função aqui E essa função eu vou chamar de sum Porque eu quero que ela se chame sum E depois a gente vai entender o porquê Essa função, ela vai receber x, y Vamos fazer o seguinte Ela vai receber a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, i, o Poucos argumentos Para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui Eu vou passar um black aqui Para ficar bonitinho Se tudo der certo Acredito que o black não está instalado Como nada nessa vida Não, está sim E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou retornar Return Sum De tudo isso aqui Aí isso aqui eu vou chamar de my sum Porque O Python já tem o sum dele Eu vou chamar de meu sum Que coisa de inglês Meu sum E aí a gente vai tentar rodar isso aqui E vamos ver o que vai acontecer I Python Menos i Exemplo 3 Então Aqui eu tenho a função Que é Mais sum Minha soma Min É meu sum Desculpa Meu sum E aí eu vou executar meu sum E ele fala Você precisa de 15 argumentos Eu falo Puta merda 15 argumentos O que eu vou fazer agora? Então eu vou ter que pegar Sei lá 1, 2, 3, 4 Faltam 11 5, 6, 7, 8, 9, 0 Faltam 5 1, 2, 3, 4, 5 Mandei demais Não 4, 5 Ele vai falar Que ele deu erro no sum Porque o sum aqui Precisava ser Alguma coisa Que ele conhece Tipo Uma dupla Um Impacotável Qualquer Então beleza Um iterável Então aqui Olha só Como é difícil Ter que fazer tudo isso aqui Então o que acontece? Um dos problemas Do Desempacotamento Ou Empacotamento Eu vou colocar isso aqui assim Porque pode ser Empacotamento Ou Desempacotamento Por exemplo Ah eu quero receber um número X de argumentos Mas eu não sei quando Você viu que a gente Teve que ficar lutando Com isso aqui O que pode rolar aqui? Eu posso pegar Todos os argumentos posicionais E colocar Args Que é aquele famoso Args Que a gente coloca lá Então por exemplo Agora eu posso fazer Args Sun de Args Aí ele vai me retornar A somatória De tudo isso aqui Aí se vocês quiserem Ver o que é Args Então Print Print Args E aí eu vou dar Um print também De type de Args Pra vocês entenderem O que está acontecendo aqui Então eu vou fechar Abrir de novo Pra ele carregar Essa função que a gente fez E aí eu vou dar Meu sun Olha que massa Ele pegou Desempacotou Tudo que a gente Mandou aqui no Args Com uma tupla Ou seja Ele empacotou Vários argumentos Em uma tupla só E isso é interessante Porque permite Com que a gente Tenha versatilidade Tanto no quesito De mandar Vários números Ou receber Vários números Ou não Necessariamente números Mas É uma definição Genérica De parâmetro Que quer dizer Que pode entrar Qualquer coisa Ou seja Aqui eu poderia Colocar X Y E Args Por exemplo Então aqui eu vou Printar X Y E Args Não retorno Não vou printar Vou retornar Então vou chamar aqui E olha que massa Então ele me retornou 1, 2 E 57 Que é o sun De todos esses argumentos Aqui Aí você vai falar Pô Antes tinha dado 60 O que que aconteceu aqui? Eu mandei menos argumentos Aqui 1 e 2 são 3 Então 1 e 2 Vírgula Agora Esses são A e B Que eu separei aqui Com um espacinho E aí Mais os 60 argumentos Que eu tenho aqui Só que o que que acontece? O Args Ele só sabe lidar Com argumentos Como que eu posso dizer? Posicionais Posicionais no sentido De ter posição Se você não viu O vídeo passado A gente estava discutindo O que que é posicional O que que é nomeado Então vamos rodar aqui E eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou chamar Minha função Meu sun E vou passar A recebe 1 Pronto Olha que massa Got an unexpected Ou seja Temos um keyword Argument Que é um argumento nomeado Inesperado A Ou seja Args Só sabe lidar Com argumentos Que são explicitamente Posicionais Ou seja Lembra daquela contra barra Que a gente viu no outro vídeo? Então Só argumentos Que não tem nome Então Nesse caso Eu teria que passar 1 mesmo 1, 2, 3, 4, 5 Quantos eu quiser Ele vai receber aqui Então Nesse caso Eu não posso nomear Argumentos E aí Pra isso A gente tem Aquela coisa maravilhosa Que é o KW Args E esses nomes Args E KW Args Eles são nomes genéricos Então eu vou colocar aqui Posicionais Eu vou comentar Essa linha de cima E aqui eu tenho Os nomeados Então Ou melhor Grupo Posicional Grupo Nomeado Só pra gente ter Uma ideia legal Do que acontece aqui Então eu vou printar O grupo posicional Eu vou printar O grupo nomeado Só pra vocês entenderem O que está acontecendo aqui E eu vou printar O tipo Do posicional Também Deixa eu fazer uma coisa aqui O tipo do posicional E o tipo Do grupo nomeado E aí com isso A gente vai poder ver Que essas coisas Elas acontecem De uma maneira Um pouco diferente Então eu vou Mandar Essas duas coisas Aqui no return E olha que massa Quando eu chamar A função agora Eu vou passar 1, 2, 3, 4, 5 E aí ele retornou Pra mim Aquela tupla Com 1, 2, 3, 4, 5 Que ele agrupou aqui E não tem nenhum nomeado Porque eu não passei Nenhum nomeado Mas aqui já deu pra ver Uma coisa interessante Os posicionais Viram uma tupla E o grupo nomeado Vira um dict Cara, isso é muito interessante Então por exemplo Se eu viesse aqui E colocasse A recebe 1 E B recebe 2 Agora ele criou pra mim Um dicionário lá dentro Com chave e valor Chave É o nome Que foi dado Pro parâmetro E 1 É o valor dele Foi o que aconteceu aqui A B 1 e 2 E aqui Pra um ele criou Uma classe Pra outro Ele criou Uma tupla Então isso é interessante Porque nessa brisa De pegar Packing De coisas A gente consegue fazer Coisas bem Inusitadas Então por exemplo A gente conseguiria Mixar isso aqui Poderia colocar Poderia colocar X e Y E aqui eu tenho X e Y E aqui eu posso Colocar Antes disso Um grupo aqui De A Recebe 1 E B Recebe 2 E aqui eu ainda consigo Fazer o mix De todas essas coisas Então agora Olha que massa Eu vou chamar Essa função aqui Com esses dois parâmetros E aqui eu vou chamar Com C Isso aqui eu vou comentar Daqui a pouco C e D Então olha que massa Aqui ele printou O valor de 5 Por que 5? Porque olha o que aconteceu Ele pegou 1, 2, 3 E 4 Como os argumentos Nomeados de A e B Então o dicionário Tem só C e D E isso é muito doido Porque esses parâmetros Nomeados ou posicionais Que a gente tem aqui Os nomeados E os posicionais Eles são interessantíssimos Porque eles passaram Normal pela função E o grupo aqui Só agrupou 5 pra frente Por que? Eu tenho 4 argumentos aqui E aí o C e o D Viraram o dicionário E isso é extremamente interessante Só que o que acontece Tem alguns problemas aqui Relativos a isso Não é necessariamente um problema É o comportamento De fato disso aqui Que eu não posso nomear Duas vezes a mesma coisa Então por exemplo Se eu tenho X Que é 1 Y Que é 2 E eu tenho 3 e 4 A função já vai retornar Só que eu não posso agora Vir e falar Que A recebe 1 Então eu tenho Múltiplos argumentos Pra A Ou seja A Além dele ser Um argumento nomeado Ele também faz parte Do grupo Então ele está Numa posição Que é desprivilegiada Aqui nesse sentido Mas não teria problema Se a gente colocasse X aqui E aí ele vai falar Eu não tenho Um argumento pra X Aí você vai falar Pô X Múltiplos argumentos pra X Por quê? Porque X também Já foi nomeado aqui antes Então eu não posso colocar No grupo nomeado Alguma variável Que já existe Então eu poderia colocar U E funcionaria E aqui se eu botasse O quinto parâmetro Também funcionaria Ele colocaria Agrupado E o U Ele cairia pra lá O grande problema Do KWARGS Não é um problema Mas é o comportamento E como ele foi definido É que o grupo nomeado Não pode Receber nenhum desses nomes aqui E pelo fato De eles serem posicionais Então você entendeu O problema Eu não posso pegar Uma coisa que já é posicional Já tem um nome Já tem um comportamento E mandar pra frente Então eu não posso repetir O mesmo nome Dos nomeados Senão eu vou ter Um problema E aqui Por exemplo Aquela regra vale Por exemplo Do asterisco Será que funciona? Vamos ver o que acontece aqui Hum Invalid syntax Por que acontece isso aqui? Porque eu coloquei Que daqui pra frente Só teriam parâmetros nomeados Só que o grupo Não é nomeado É um grupo de posicionais E se eu colocar isso aqui E separar isso depois? Você tá vendo que começou A virar uma miscelânea Isso aqui, né? Vamos definir de novo O erro que ele vai dar Invalid syntax Por causa desse asterisco aqui Então essas coisas Elas não costumam Se misturar muito bem Mas eu poderia colocar Um asterisco aqui Vírgula Vamos ver o que acontece aqui Hum Olha que massa Eu recebi dois argumentos posicionais Aqui Eu esperava dois posicionais Mas eu recebi cinco argumentos posicionais Ou seja Ele travou E daqui pra frente Só as coisas nomeadas funcionam Isso é interessante Porque a gente consegue mixar esses conceitos Então por exemplo Se eu quisesse um argumento intermediário aqui Entre A e B Eu poderia passar três agora E ele teria o mesmo comportamento Lembrando que o grupo nomeado Obviamente não vai funcionar nesse esquema Mas isso é interessante Então eu tenho três parâmetros Vamos lá Um, dois e três Aí ele fala Grupo position is not defined Porque eu pedi aquele grupo nomeado O grupo de posições Então eu vou colocar aqui a none Só pra gente não perder o fio da meada Dessa explicação E vamos rodar de novo aqui Então um, dois e três Eles viraram x, y e a E esse parâmetro aqui ficou E o grupo continua existindo Da mesma maneira que eu também poderia mixar Contra barra aqui E falar que daqui pra trás Só argumentos posicionais Ele vai dar erro de sintaxe aqui E tudo bem Porque ele vai falar Como assim você vai trazer daqui pra cá Tá vendo que isso acaba gerando uma confusão Então a dica que eu queria deixar aqui pra vocês É a seguinte Se você for usar grupos Deixa eu voltar aqui nos grupos Se você for usar grupos Não use argumentos Não use essas flags novas Porque pode dar muito errado Dependendo do comportamento que você espera Mas as coisas funcionam bem assim Então por exemplo O args e o kwargs Eles são extremamente importantes Pra pegar packing de argumentos Ou seja Se eu não tivesse nada Tudo que eu passar pra essa função Como grupo e posição Agora ela vai funcionar legal Se eu mandar um monte de parâmetros aqui Ele juntou tudo nos posicionais Juntou o nomeado no grupo dos nomeados E assim a gente pode ter talvez Às vezes uma API mais limpa Beleza Isso aqui É pra falar sobre empacotamento Empacotamento E agora como é que funciona o Desempacotamento O unpacking Então eu vou chamar aqui Def de Meu Min Que é a função que dá Os min Pra tudo aqui Então return Min De uma tupla De argumentos Que vai vir aqui Então eu quero A, B, C e D Então por exemplo Aqui eu espero 4 parâmetros E vou passar pra ele Por exemplo Uma tupla com A, B, C e D Nesse meu min Então meu min Necessariamente precisa ter 4 parâmetros Vamos aqui A, B, C e D Se a gente chamar meu min Ele vai falar Eu preciso de 4 argumentos posicionais Então eu vou passar 1, 2, 3 e 4 Só que você está vendo Que é deveras chato Ter que fazer isso Porque imagina que O valor que eu quero Está numa lista Por exemplo Lista E aí eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4 E aí eu precisava passar Todos esses parâmetros Pra minha lista E aí Pô, isso vai dar bom trabalho Porque eu tenho que ficar A lista Na posição 0 Então lista Na posição 0 Opa Na posição 0 Lista na posição 1 Lista na posição 1 Lista na posição 2 E lista na posição 3 Cara, é deveras chato Pra ele pegar o menor número Então o que que acontece? Eu posso chamar isso Fazendo o unpacking disso aqui Então ao invés de ter que fazer Toda essa história aqui Eu posso passar Asterisco Lista E aí Ele pegou toda a lista Que eu tinha Eu vou trocar o menor aqui Por menos 1 Pra vocês verem Que eu não estou de brincadeira E aí agora Ele pegou Essa lista E desempacotou Cada uma No seu devido argumento Ah, mas se eu tivesse Um quinto valor Aí as coisas começam A ficar complicadas aqui Por exemplo Pô Ele me deu 5 No unpacking Ah, mas e aí Se eu tivesse o Args Funcionaria lindamente? Funcionaria lindamente Tá vendo? Então eu posso pegar Esse args E desempacotar aqui Por exemplo Também Posso fazer isso Então eu vou colocar Menos 10 aqui Menos 10 Tá vendo? Então esse argumento Ele vem empacotado E a gente pode Desempacotar também Então ele empacotou aqui E a gente Desempacotou aqui Pra passar ele pro mim Então é um esquema Que também funciona Então eu vou fazer O meu max também Max E aí o max Ele vai precisar Por exemplo De vários parâmetros A vai ser 0 B vai ser 0 C vai ser 0 E D vai ser 0 Também E aí eu vou dar Um return Max De A, B, C E D Com esses parâmetros Aqui vocês estão vendo Que todos eles Tem um valor default E todos eles São nomeados A ideia aqui É que eu possa fazer O unpacking Usando um dicionário Então por exemplo Dicionário E vamos colocar um dicionário Onde eu tenha As chaves E os valores aqui Então eu vou copiar isso aqui E colar algumas vezes Então A, B, C e D Vão ter ambos Um, dois, três e por consequência Quatro Então vamos tentar chamar o meu max aqui E ver o que acontece Já que todos os argumentos são posicionais Vamos rodar de novo aqui Vamos rodar de novo aqui Então Meu max E aí do mesmo jeito Que eu teria que fazer dicionário De não sei o que lá Eu posso dar dois asteriscos No dicionário E aí ele me deu O meu max Que é quatro Olha que interessante Eu desempacotei o dicionário Nas funções Porque todos os argumentos São nomeados Então da mesma maneira Que eu posso empacotar As funções também podem ser chamadas De maneira Em que é possível Se desempacotar Então eu vou deixar Alguns comentários aqui Senão eu vou esquecer isso aqui Meu min de lista Para vocês verem Que também é possível Desempacotar Então é possível Empacotar e desempacotar Tanto argumentos Posicionais Como nomeados E da sua forma Mais bruta E se a gente tentar Fazer um mix aqui Então def Meu mix Onde eu tenho A, B e C E esses A, B e C São todos posicionais D vai ser nomeado E E também vai ser nomeado O que será que acontece Se eu tiver Uma L Que vai ter Três argumentos Um, dois e três E um dicionário Que vai ter Por consequência E natureza Dois parâmetros Que vão ser Por exemplo D I Opa D I E E aqui eu tenho Por exemplo Quatro E cinco Vamos dar um Return E aqui eu vou dar Um return Bem misto Mesmo aqui Com todos os parâmetros E E D Onde está o erro aqui De sintaxe Ah É aqui Eu erro Eu deixei Eu deixei virgula É isso Aqui ele está reclamando Dos espaços Vamos arrumar os espaços Variável com nome ambíguo Ok É L mesmo É ambíguo De qualquer forma Então a nossa função Meu min Aqui Que a gente chama Meu mix A gente pode fazer Vamos chamar Meu mix E aí eu vou Desempacotar L Aqui L Funcionou E eu vou Desempacotar D Também funciona Olha que massa Então o fato De empacotar E desempacotar Também pode ser mixado Assim como o fato De empacotar As coisas Então Era basicamente Isso que eu queria Mostrar pra vocês Então Muito obrigado E Até o próximo vídeo Da nossa minissérie Tchau